Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Amor Incondicional por Pets. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Pessoal, olha que legal, esses animaizinhos são muito interessantes. Os gatos sem pelos são muito dóceis, amigáveis e muitos carinhosos. As pessoas, cada vez mais, têm achado muito interessante criar esse animal. Então é isso aí, hoje pessoal falamos sobre esse gatinho tão lindo. Um forte abraço, valeu!